Então, eu sou Lúcia Leite da Betinha, apaixonada por poesia, e resolvi registrar algumas besteirinhas que fiz a Rio. E como estamos no tempo de inverno, eu vou recitar o primeiro, que é o nomote de Ademar Nunes, que ele disse Cai a chuva divina, molha o chão, nasce o fruto do pão de cada dia. Então eu fiz, no sertão se não chove fica triste, desanima toda vegetação, mas quem tem muita fé e oração, toca o barco para frente e não desiste. Quem tem fé e coragem só persiste, demonstrando a sua alegria, porque sabe que a natureza cria o melhor para o povo do sertão, cai a chuva divina, molha o chão, nasce o fruto do pão de cada dia.